Olá pessoal TheCustomerGel com mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo vou atender o pedido da Xenia Santos, que perguntou como que diminui os primes, a quantidade de prime. Bem, para diminuir, claro, você tem que ter uma certa quantidade de objetos. E para demonstrar como diminuir a quantidade de primes, eu vou pegar aqui dois objetos que eu tenho pronto já para essa finalidade. Objeto 1. Não estranhe a aparência. E o Objeto 2. Bem, vamos começar pelo Objeto 1, que mais parece uma mistura de boneco da neve com um pinto monstro. E vamos usar ele para demonstrar aí essa opção, que é diminuir a quantidade de prime o mínimo para o mínimo possível. Vamos entrar aqui no módulo de adição e temos aqui uma certa quantidade de prime. Vamos selecionar todos aqui. Vamos selecionar todos. Vamos aqui no manual e temos aqui, precisamente, um total de sete objetos. Ok? Como que diminuímos essa quantidade para o mínimo possível? Bem, para isso você tem que linkar os objetos. Seleciona todos os objetos que você quer, linkar e clique na opção linkar. Vamos linkar. Pronto, você percebe que de sete já diminuiu para quatro. Bem, mas por que diminuiu para quatro? Pronto. Por que essa opção aqui está selecionada? Convex-hole. Se ela tivesse na opção padrão que é prime, você percebe que não diminuía prime nenhum. Ou seja, eu só linkaria os objetos. Linkar, para quem não sabe, é transformar um objeto. É tipo fazer um grupo. Você agrupa tudo para não se mexer. Quando você mudar de lugar, não ir só um objeto. E todos juntos ao mesmo tempo. Ok? Bem, pois é. Para aqui diminuir a quantidade, você escolhe a opção convex-hole. Ok? E aí você tem aí um ganho de diminuir para quatro primes. Já diminui bastante aí se você tem poucos prime no local que você quer usar. Da mesma forma, aqui nesse outro objeto que tem seis, se eu faço a mesma opção, linko eles. No caso já estão linkados. Você percebe quando está linkado e quando está com a bordazinha azul no objeto. Daí é só escolher a opção convex-hole que ele diminuiu para três objetos. Ou seja, de seis eu tenho só três agora. Ou seja, diminuiu bastante primes aí já. Ok? Então é isso, galera. Para a Xenia que solicitou esse vídeo, fica aí então a dica. Espero que ela consiga resolver aí a situação que ela quer. E para quem não é inscrito no canal, se inscreve, galera, para ajudar a gente. Like! E até o próximo vídeo.